e aí minha boca é uma das regras manha por cá minha boca é uma das regras manha por cá Oi! 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 Oi, você! Esse é o tipo de palo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! é isso aí você aqui Mano é aqui Pani, ela ia dar pra fazer Pani, cara Pani 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 Are they so flamantes? They are so flamantes. Eles vão fazer esse desafio. Eles vão ficar aqui com água. Nesse caso, eles vão ficar aqui. Eu mas as fracasso. Quanto sim, colar para lá. A gente já consegue fazer isso. Não precisa passar aqui. o que o que ele fez ele vai dar um viz aqui no que ele vai ficar ó 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 O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É tudo isso, galera. É tudo isso, galera. É tudo isso, galera. É tudo isso, galera. Não, ninguém está aqui. e aí E aí, vamos lá. O que é isso? wald e PG quem está quem está oi , oi a galera oi no não não no não é o O que vocês tem que falar? Vamos lá! O que você pode falar? Você pode colocar a minha mãe? Como vocês são? Porque eu vou fazer ela para pagar? Vamos no dia mais você! Vou fazer ela para baixo. Você precisa de pincar a carne? Você precisa de pincar uma grande panha? Para... Se quiser! É isso aí? Você sabe? A gente tem que fazer isso, e aí? Não? Você quer que... Você quer que... Você quer que... Ok... Você quer que... Ok... O que é isso? Bem... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 que você tem a rameira que você já está sem rameira que você está ali agora a place é muito eu pegue aqui é o que você está aqui eu vou lá eu vou lá eu quero saber Continuaram para mim. Está brincando para o dia mais. Não há uma foto que é uma foto. Temos que tem aqui a foto de sua casa. Isso é só uma foto. Essa é ação de comando com o nome do Jume. Como o que estão fazendo hoje? O que aconteceu? O que é? O que você faz? O que é que está acontecendo? Olha que eu estou aqui. Eu não vou dar respeito. Eu não vou dar muito respeito. Eu não vou dar respeito. Eu não vou dar respeito. Eu não tenho a ver. 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 Ele não foi embora. Eu não tenho a ver. Eu não tenho a ver. Isso é o que acontece. Isso é um prazer. Isso é o que está aqui. Você vai ser o qual é? Estou aqui. Você está aqui? Estou aqui. Estou aqui. ofonso o bolco de cara o bolco de cara o bolco de cara o bolco cara lanci Gete a e o que é? é 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 isso aí? eu vou fazer um vídeo eu vou fazer um vídeo um desculpe por favor ae é ae 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 Não você pode estar vendo? Eu vou ter algo que fazendo. Mas não vai sair de aí. E isso vem agora, galera! Esse aqui é um pequeno velho. Este é um pequeno velho. Eu mesmo tinha falado. Vamos ver que você estava fazendo isso. Não tenho que fazer isso. Não estou falando aqui. Você não está falando aqui? Vão ter que ver com você. Você tem que fazer mais de 20 minutos. O que é? Você tem que fazer mais de 20 minutos. Você tem que fazer mais de 5 minutos. Muito bem. Você tem que fazer um pedaço aqui. Você tem que fazer uma pedaça. Vão ficar bem. Não. Não, você não vai. Vão. Vão ficar. Vão ficar com um pedaço. A CIDADE NO BRASIL Olha só que se arrumou. Você tem que ir pra sair de aqui? Você tem que ir pra ir pra sair. Você tem que ir pra sair de aqui? Você tem que ir pra sair de casa? Você tem que ir pra sair de aqui? Se inscreva no canal.